Queridos irmãos e irmãs, este é o primeiro domingo do mês de setembro, o mês da Bíblia, que nos faz todos meditar um pouco sobre a importância da Bíblia nas nossas vidas. Essa palavra de Deus, que habita em nosso ser, como a semente que produz o seu fruto na hora certa. Quantas vezes nós encontramos na nossa oração, respostas que foram concedidas a nós, pela escuta da palavra de Deus. Seja no discernimento das decisões que nós precisamos tomar, seja para enfrentar e vencer as provações e dificuldades, seja para não nos iludirmos com a prosperidade, de tal forma que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés. Ela nos mostra por onde nós devemos caminhar. A cada ano, o mês da Bíblia, destaca um dos livros da Bíblia. Este ano é o livro de Josué. Aqui abaixo da Bíblia da liturgia, está escrita esta frase do capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué. O Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andes. A experiência de Josué, que assumiu no lugar de Moisés a liderança do povo para levá-lo até a terra prometida. Este mês de setembro é o mês da Bíblia e a gente podia dizer assim, Para nós, todo dia é dia da Bíblia. Todo dia é a oportunidade que temos de permitir que a palavra de Deus alimente o nosso espírito, ilumine a nossa inteligência, nos fortaleça nas nossas decisões. Mas escolher um mês para ser dedicado à Bíblia é uma forma pedagógica para nos ajudar a recordar e realçar a importância deste livro sagrado em nossa vida de fé. E o mês de setembro foi escolhido porque exatamente no dia 30, último dia deste mês, é a memória litúrgica de São Jerônimo. São Jerônimo afirmou, Desconhecer a Escritura Sagrada, desconhecer a Bíblia, é desconhecer a Cristo. Ele era um grande estudioso da Bíblia. Ele era secretário do Papa Damaso. E o Papa o incentivou mais e mais nos seus estudos bíblicos. Certa feita, o Papa Damaso fez um pedido a Jerônimo. Jerônimo, a Bíblia que está escrita em hebraico e grego não tem toda a popularidade de acesso por parte dos países, dos povos. Você podia fazer a tradução da Bíblia para o latim? Ele disse assim, Santo Padre, como que eu vou traduzir a Bíblia para o latim se eu não sei hebraico? Não sei hebraico, como é que eu vou traduzir? Aí o Papa Damaso disse para ele assim, Jerônimo, estude, aprenda e traduza. Ficou firme no seu pedido. E olha que o pedido foi atendido. Jerônimo fez a tradução da Bíblia para o latim, popularizando esta versão da Bíblia que passou a ser denominada Vulgata. Vulgo é uma palavra que significa popular, né? Então ele fez essa obra grandiosa em favor de toda a igreja. Na igreja que Jerônimo celebrava as missas, ao lado do Sacrário, com o Santíssimo Sacramento, ele pôs um oratório com a Bíblia também. É o Verbo Divino, a Palavra de Deus, que veio habitar entre nós, na pessoa de Jesus, e que se fez realidade sacramental, vive verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia. Hoje nós estamos ouvindo esta mensagem das condições para ser discípulos de verdade de Jesus. Nós não podemos ler a Bíblia ao pé da letra, quando fala que é para renunciar às pessoas da nossa família e colocar Deus em primeiro lugar. Na sequência, quem não colocar Deus acima da sua própria vida, não é digno de ser discípulo do Senhor. É Deus que é absoluto. Aí que está a mensagem. Só Deus é absoluto na nossa vida. Nem a nossa própria vida pode ser absoluta. Acima da nossa vida está o próprio Deus. Só que nós temos a fragilidade de absolutizar tantas coisas que são relativas. E relativizar o que é absoluto, e o absoluto é Deus e não pode ser relativizado. Quando Paulo, na segunda leitura, ele pede a Filemon que liberte o seu escravo que estava foragido na companhia de Paulo, Onésimo, pode parecer que a Bíblia estivesse aprovando a escravidão. Mas era o contexto da época. E Paulo, então, mostra como que aquele escravo precisava ser libertado daquela sua condição. Em outras mensagens das cartas de São Paulo, parece-me aos gálatas, ele diz, Que nós saibamos, queridos irmãos e irmãs, apreciar e valorizar a dignidade da pessoa humana. A partir do valor da nossa própria vida, que é um dom precioso que Deus nos concedeu. Que deve ser preservado esse dom, cultivado, desenvolvido. A palavra do Papa Damas ou Jerônimo pode ser direcionada a cada um de nós também. Para a gente não buscar subterfúgios e deixar de assumir as tarefas que Deus nos confia através da nossa mãe, a igreja. Estude, aprenda, traduza. Jerônimo assim acertou, obedecendo a palavra do pastor universal da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.